Boa tarde a todos. Iniciaremos mais uma aula de arte e dessa vez a gente fará as correções das atividades feitas. E a primeira correção será a partir da página 133. A página 133, ela está relacionada à obra de Jean-Michel Basquiat, que nós falamos muito durante as explicações, voltamos e falamos novamente sobre ele. E aqui a gente tem uma das obras dele, tá? Lembra que ele sempre abordava o tema, sempre tinha um elemento negro, sempre falava de temas sociais e uma das características da obra dele é o uso de cores bem fortes, tá? São bem coloridas. A pergunta sobre a obra dele é do seguinte, observe a pintura de Basquiat reproduzida nessa página e responda qual é a relação dessa obra com as criações que conhecemos nas páginas anteriores. Então, uma das coisas principais é o uso das cores, dos traços e dos temas. Temas muitas vezes relacionados a questões sociais, tá? Como a situação do imigrante negro nos Estados Unidos, tá? Então, esse é um tema basicamente que ele trabalhava. Então, uma coisa que a gente vai lembrar é que Banksy inseriu elementos da obra dele, essa obra aqui, tá? Boy and Dog in a Jampamp, em homenagem a Basquiat. E a gente viu anteriormente um trabalho de Banksy sobre essa obra. Essa obra é o homem com o cachorro, tá? Essa arma de escolha. Passaremos agora a próxima página de correção. Então, lembra, as sugestões de respostas, tá? São sugestões. Quem fez a sua resposta, tá? Diferente, tem opinião diferente a respeito do que foi pedido, pode colocar. Mas o uso das cores, dos traços e dos temas é a base da resposta dessa questão. A página 137 tá falando sobre mulheres e artes de rua, tá? E também sobre o grafite no Brasil. Então, pesquise outros artistas que produzem grafite na arte urbana. As artistas mulheres têm a mesma visibilidade dos artistas homens? Converse com os colegas e resiste de sua resposta. Então, isso aqui é uma opinião também pessoal, tá? Então, a gente pode observar, se vocês fizeram essa pesquisa, que os homens são a maioria dos artistas grafiteiros. E muitas vezes as mulheres são excluídas de obras importantes e ocupam espaços menos visíveis. Então, o principal, o que é mais visível, tá ligado aos homens. Isso porque acontece discriminação por parte dos grafiteiros. E essa discriminação vem aos poucos diminuindo. A gente já viu aqui, por exemplo, nessas obras anteriores, tá? Grafiteiras, tá? Que tem hoje o seu lugar, tá? Mesmo assim, em relação a reconhecimento, os artistas homens, eles são mais reconhecidos e são mais visíveis do que as mulheres nesse trabalho. A página 138 é a compreensão do texto Arte que Veio da Rua, que fala sobre um artista norte-americano, Kate Herring. Então, aqui diz o seguinte, segundo o texto, por que Kate Herring começou a fazer desenhos em estações de metrô? Então, de acordo com o texto, a gente pode ver porque ele queria que todos vissem seus trabalhos e não apenas quem frequentava museus e colecionadores de obras de arte. Então, ele queria fazer uma arte que fosse mais democrática, que todas as pessoas tivessem acesso. E a segunda questão, de que maneira o trabalho de Herring contribuiu para que as pessoas percebessem que o grafite poderia ser arte? Então, o trabalho dele contribuiu de que forma? Então, para começar, muitas pessoas, eles paravam na rua para ver Herring desenhando pela cidade e começaram a ver de maneira diferente. Então, houve, digamos assim, um vínculo, começou a acontecer um vínculo e as pessoas começaram a gostar do trabalho dele. Então, ele foi reconhecido pelo seu trabalho, os críticos de arte começaram a gostar. Então, o grafite dele foi considerado realmente como arte, como obra de arte. Então, além dos críticos, a obra dele começou a cair no gosto das pessoas, tá bom? Então, iniciaremos agora a página 139. A página 139 é a atividade de revisão dos capítulos, tá? Então, a primeira questão, tá? Completar com verdadeiro ou falso. A artista Ananda Nau integrou a criação e a produção de sua obra Reis e Rainhas de Lakeville Terras, apresentada nesta unidade. Diversas técnicas e linguagens artísticas, como fotografia, projeções de imagens sobre o muro, o esboço e a pintura, além da junção de elementos de diferentes culturas, como brasileira, africana e estadunidense, tá? Isso é verdadeiro. Tanto a pintura mural, chamado de muralismo, quanto a chamada arte rupestre, respeitadas as diferenças de técnicas e materiais utilizados, são fontes importantes de conhecimento histórico e social de um determinado povo. Ambas são registros de costumes, modos de organização social e política, entre outros, permitindo o estudo, a análise, a criação de hipóteses e a reconstrução da história daquele local e dos seres humanos que ali habitavam. Verdadeiro. Terceiro, o grafite surgiu com a intenção de vandalizar os muros e as paredes dos espaços urbanos, tornando-se uma linguagem artística apenas quando passou a integrar as exposições em galerias e museus. A gente viu que isso é falso. Não houve essa intenção, tá? O movimento cultural chamado hip-hop iniciou-se nos anos 70, no século do século XX, nas comunidades negras e latino-americanas dos Estados Unidos e disseminou-se por diversos países. Marcadamente urbana, a cultura hip-hop reflete os conflitos surgidos de discriminação, discriminações e desigualdades sociais acentuadas nas cidades. Ela reúne essencialmente três expressões, o grafite, as artes visuais e o rap e o break também na dança. O grafite nas artes visuais, o rap na música e o break na dança. Se você errou essa resposta, retome. Então, aqui a gente sabe que é verdadeiro, tá bom? Agora, questão 2. Como visto na unidade, a forma de se expressar em paredes, muros e painéis é muito antiga e é uma maneira de registrar costumes, rituais, modos de subsistência e também críticas e reflexões a respeito das questões sociopolíticas. Isso também acontece com o grafite. Considerando essa linguagem artística, responda as questões. Então, é questão pessoal, tá? Mas vocês podem ter uma ideia do que seria uma resposta com elementos, tá? Elementos de uma resposta. Por que o grafite desenvolve-se preferencialmente nos espaços urbanos? Então, o espaço urbano é um lugar de diversidade de pensamentos e também de ideais que buscam se fazer visíveis e os muros das cidades dão vazão a essa expressividade. Além de tudo, é uma arte democrática que está ao alcance de todos. Então, por esse motivo, tá? E também porque as pessoas, a quantidade de pessoas que vivem nos espaços urbanos e a necessidade de buscar se fazer visível, como eu disse aqui, tá? As suas ideias, a sua arte, ele se transformou em uma arte basicamente urbana. A letra B diz assim, por que alguns artistas como Banksy, que foi estudado nessa unidade, utilizaram-se do anonimato para pintar e expor suas obras pelas cidades? Então, em relação a Banksy, o conteúdo de suas obras é crítico e transgressor, expõe também para todos os ideais do artista e fazem a população refletir sobre fome, sobre miséria, exploração do trabalho infantil, a situação do negro, tá? Então, nesse caso, causam conflitos com as autoridades e as pessoas que fazem esse trabalho. Então, quem foi que desenhou, que pintou sobre esse tema? Então, para ele, o anonimato, tá? Lhe dá segurança, o que confere segurança. Então, quanto menos ele quer ser conhecido pelo nome, não pela pessoa, tá? Então, por esse motivo, ele prefere ser anônimo, tá? Não se expor tanto, não expor sua figura para que ele não sofra represárias, para que ele não sofra nenhum tipo de violência. Então, por esse motivo, ele escolheu o anonimato. Então, a gente finaliza as correções do livro de arte. Na próxima aula, nós iniciaremos o volume 2 do nosso livro, tá? E eu peço para que vocês, as pessoas que não conseguiram ainda enviar a atividade para a nota. Essa atividade que vale nota, que está na página, começa na página 451, tá? E vai até, vai até a página 457, até a página 457. Então, é um tipo, um testezinho para vocês que vale nota e que eu preciso que vocês devolvam as respostas como gabarito, tá bom? Então, as instruções foram dadas na aula passada e eu preciso que todos devolvam, tá? Isso é para nota. Então, boa tarde a todos. Ainda dá tempo, quem ainda não fez, pode enviar novamente as respostas. Lá no fórum, eu deixei disponibilizado meu e-mail, que não conseguiu enviar pela plataforma, tá? E qualquer coisa, eu não estou aqui à disposição, tá? Então, boa tarde a todos, boa aula!